No domingo na casa do meu pai, no pátio, eu ouvi o telefone tocar e foi de uma forma muito insistente e persistente Até que eu resolvi atender, adivinha o Trilegal, eu não acreditei gente E o Fernando dizia, você ganhou sozinha, sozinha, sozinha o prêmio, o segundo prêmio no valor de 70 mil reais Gente, é maravilhoso, maravilhoso Hoje estou aqui entregando meu décimo prêmio Renault Creed para minha amiga Lilian Vem aqui comprar comigo que a gente é pé quente Compre o Trilegal, que a sorte bate na sua porta, como bateu na minha, ganhando 70 mil reais